Bom, meu nome é Nildo do canal, Nildo Lemos, a SMR, e é um prazer muito grande estar no canal da Carol, Carol Tinha SMR, e espero participar mais vezes do teu canal, Carol, e pedir desculpa de estar mandando um vídeo meio atrasado, hoje a Carol vai arrumar o teu brinquedo, ela é muito boa para arrumar brinquedos, ela tem ferramentas especiais, específicas, na região aqui, eu não conheço ninguém que faça o serviço que ela faça, que ela faz com qualidade, então, você vem no lugar certo, e espero que você goste da experiência, e eu não tosse para o seu brinquedo estragar, mas, se estragar, traga aqui na Carol, Carol, arruma teu brinquedo, tá bom? Espero que você goste do vídeo, se inscreva no canal da Carol, deixa o like, e dá uma passadinha lá no meu canal também, Então, é isso aí, Carol, você arruma direitinho, tá bom? Não quer reclamações? Não? Então, tá bom? Então, você pode descer nessa sala daqui, virar à esquerda, virar para a direita, depois você virar para a esquerda de novo, você chega na Carol, tá bom? Até mais. Olá! Bem-vindo ao nosso hospital de brinquedos. O que aconteceu, minha criança? Não, não precisa chorar. Deixa eu enxugar suas lágrimas. O que aconteceu? Ah, o seu brinquedo quebrou. Pode ficar tranquilo, que aqui a gente vai cuidar muito bem dele. Vamos levar para a mesa de operação e começar o procedimento. Você pode assistir, tudo bem? Deixa eu ver. É esse aqui. Sim, parece que ele não está muito bonzinho, né? Vamos começar o procedimento. Pode vir. Bom, vamos começar. Vamos desmontar. Vamos desmontar. Vamos desmontar. Vamos desmontar. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. O que é isso? Pronto, já abrimos, agora vamos fechá-lo. Prontinho, vamos montá-lo agora. Pronto, já abrimos, agora vamos fechá-lo. 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 Pronto, já abrimos, agora abrimos, agora abrimos. Essa parte é muito complicada, mas nós vamos conseguir. Pronto, já abrimos, agora abrimos. Pronto, já abrimos. Tchau! Atenção Procedimento terminado, prontinho, vou entregá-lo a você agora, tome, pode levar, prontinho, prontinho, está acabado, nós conseguimos recuperá-lo, tá bom? Ele está aqui. Pode levar e feliz dia das crianças. Pode passar lá na frente com o Nildo, tá bom? Tudo bem, pode levá-lo. Tchau. Tchau.